Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial no seu The Sims 4 e vamos dar continuidade aqui no Transformando o Sim no Vampiro. Vamos continuar com aquele belo casal 21, né? A qual mostrado nos vídeos anteriores. Vamos esperar a abertura do jogo. E vamos... Avante! É isso aí. E olha só quem está aqui nos esperando essa vez. O Baby Namor e... Newton, então vamos lá. Vamos começar aqui então. Chegando pausa. Eles acabaram de chegar do serviço, só que ainda estão em reunião. Quem assistiu o vídeo anterior, vão saber para qual vai ser referente esse segundo vídeo, tá ok pessoal? Eu recomendo que vocês vejam o vídeo anterior. Vou fazer algumas representações aqui. Olha, olha. Mais uma... Vampira aqui. Invocação do mal. É isso aí. Summer Holiday. Minha filha é bom sair do sol, hein? Senão vai virar torradinha. Qual será que ela vai? Vamos seguir ela pessoal, vamos? Mas olha só. Eita. Gente, eu não esperava por essa, hein? Essa foi de primeira... Essa cena foi roubada de primeira linha. Ih, vai cortar ali. Acabou caindo ruim. É, tá queimando. O sol tá queimando. Tá quente. Minha filha, olha o sol aí. Vampira não fica no sol. A menos que aqui no jogo eles sejam mestres. É bom sair falando aí. É bom sair falando aí. Tá de brincadeira Ué, o cara sumiu daqui Poderia chamar ela pra lá, mas tá difícil Faz do mundo Um berço Dab O cara sumiu daqui É o cara do mundo Aí Do mundo Coate Secair Ciclooná Cuidado Comparar Vaiuni! Dimpish Bonsai! Ah... Freak! Pessoal, vou ensinar um truque aqui rápido, para quem gostaria de modificar o seu sim, pois aqui no jogo é o seguinte, quando você inicia o jogo, para a primeira vez que o seu boneco que você acaba de criar, talvez vocês tenham achado essa dificuldade, pois eu tenho mais como modificar, só dá para modificar no começo, mas depois não há mais para fazer modificações nenhuma, então vou ensinar para vocês um truque fácil e rápido, tá bom, isso vale para qualquer boneco aí, vou colocar uma coisa aqui, tá, eu já tenho um truque aqui feito, mas não assim vou mostrar para vocês, esse truque pessoal vai valer muito para o seu vampiro né, se você quiser modificar o rosto dele também, não achar muito legal, abaixei muito aqui, vamos lá, primeiramente você vai fazer o que, vai segurar o control, shift c e vai digitar, vai digitar a seguinte senha, ou a seguinte código, testing, desse jeito aqui ó, testing sheet, espaço, true, testing sheet, espaço, true e dá enter, fazendo correto aparecerá esse bloco, essa confirmação aqui ó chefe seu jeito está aberto ou liberado vai ser da oeste agora vocês vão fazer uma outra coisa mesmo mesmo esquema é shift e depois vai digitar que é um nesse jeito aqui ó casco o edite monte que as que as pontas o edite monte e da inter só que não aparecer nada da pessoa mas se você fez corretamente quando você é segurar o shift clicar no seu sim ou qualquer outro sim tá a jogar um pausa aqui vale lembrar que o chute sim que você está querendo fazer isso por exemplo no menu você tem a opção de trocar por outro sim mas tome muito cuidado se você for modificar um outro sim que você não tem escolhido você pode travar o jogo tá dependendo da configuração da tua máquina aí então vamos lá segura o shift pause aqui pra mostrar pra vocês melhor para vocês segura o shift o botão esquerdo do mouse perto em cima aí você vai ter as opções e iniciar o objeto de bug é truque truque de necessidade para passear no boliche casamento e modificar e modificar no criar um sim então vamos eu vamos 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 daqui ó modifica modificar no criar um sim pronto prontinho é como vocês podem ver aqui eu posso eu posso ligar não que ela é assim mesmo tá pessoal só assusta mas não faz nada não então então vamos lá ela é um jovem adulto né se ela por exemplo se ela fosse uma adulta eu fosse uma idosa se ela se ela pode perder alguma coisa eu acho que não eu vou colocar idosa que só para vocês verem como que é eu tô vendo ela tá idosa viram a diferença não muito né ela tá usando uma pele não dá muita diferença mas se fosse a pele natural dos bonecos do próprio jogo aparentaria idade o gordinha hein mas vamos ou então os portões tá idoso vou colocar ela para ser jovem novamente aí é só colocar aqui ficar aqui ó gente patchar a gente é a série o É, tem muita diferença não Só muda a cor do cabelo Nunca tinha reparado isso Por exemplo, que nem aqui, tá vendo? Você tem a opção pra... Por exemplo, eu tenho a opção do Newton, né? Mas não é bom fazer modificações Outro sim não, tá pessoal? Só naquele que você escolheu Lá no começo Aqui você já vê que ele já... Que ela, no caso aqui, é uma vampira Você pode modificar os traços do teu sim também Tá ok? Aqui no caso... Ué, por que escolheu um traço? Ah, ela tinha um traço pra escolher Eu não sabia não Escolher agora então Cabeça quente? Vamos ver o que acontece Não gostei não Ativa Não paqueradora Romântica Ativa Segura de si E eu, hein? Aham Lange Sabeu que não fazia as poses não Chimaneuma Chimaneuma Uh-huh Lange Libanina Nerska Chimaneuma Chimaneuma Uh-huh Yaro Uh-huh Lange Chimaneuma Conflito 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 Não paqueradora Genial Yaro Boa Chimaneuma Segura de si Segura de si Gostei Gostei desse aqui Bom vamos colocar aqui agora no Vampira Vamos supor Bom Aqui no caso Eu já modifiquei o meu, tá? Tinha umas rachaduras na pele E eu não tava gostando muito Então o que que eu fiz? Eu entrei aí Eu fiz esse truque E vou fazer umas modificações No caso pra vocês modificarem o rosto É só vocês fazerem isso Tinha um Tinha um Tinha um Tinha um Tinha um Tinha um Ó Tinha um Bom no caso Eu awesome Ó Tinha um Ah, esse tipo de pele não vai mostrar Pessoal, vou tirar aqui a pele primeiro Ai gente, tem hora que eu me pego aqui, viu? Aqui, achei Pronto, ela voltou a tonalidade da cor natural Tá no caso, a cor dela original, da pele, no caso é essa daqui Gostou, né? Ah 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 Bom, ela estava com esse tipo de rosto, né? Bom, acho que vocês já entenderam, né pessoal? Eu acho que ela estava mais ou menos assim. Vou tentar deixar ela mais ou menos como que estava. Ela estava mais ou menos assim. É, estava mais ou menos assim. É isso aí pessoal, ela estava mais ou menos assim. Aí vamos supor, se você não gostou, aí faz aquele truque que eu falei para vocês no começo, aí você só chega aqui e desfazer. É só com o truque que dá para desfazer, tá pessoal? Sem ele não tem como. Vou dar x aqui. Não precisa nem entrar lá, só dar x que já se faz tudo na hora. E tem os olhos, né? Dá para trocar os olhos também. Não vou botar a tonalidade da pele dela que eu gostei muito daquela tonalidade, achei mais legal. Vou botar a tonalidade da pele. Não vou botar a tonalidade da pele. Vou botar a tonalidade da pele. Desde as funções mais básicas até as mais avançadas que você faria só no início Por exemplo, se eu colocar essa tonalidade de cura aqui, olha que legal que fica Olha lá, viram? Agora isso parece uma vampira mesmo O cabelo dela é grande, tá cobrindo a orelha, senão ia ficar igualzinho esse rosto que eu acabei de escolher Cara de morcego mesmo Ficou feinha, hein? Rapaz Ou então essa Meio estranha, mas eu acho que ela é mais bonitinha, não ficaria tão feia Mais grave de gato, isso sim Oito ou essa Ou essa Ah, tá Os dentes vão de acordo com a carinha Entendi E já automático Sabia não Prefiro a minha configuração E agora eu vou dar para virar, né? E agora eu vou dar para virar, né? Bom para quem não sabe esse aqui foi mais skins aí que andei instalando vocês perceberam a diferença? Olha só, esse é o do jogo, podem ver que não tem muito detalhe Olha a diferença Viram? É isso aí, só que é possível fazer esse tipo de transfer, de arrumação Bom, vamos deixar como está então, já arrumamos a nossa boneca, deixa eu ver se dá tempo de mostrar um negócio para vocês rapidinho Olha essa peruca nova que eu comei de adicionando aqui pessoal, olha só que legal E fora as cores também, tem assim, tem um cinza Para ter uma tonelada de uma meia azulada com branco né Olha, tem diversas cores aqui Achei bacana, eu estaleci as skins aqui e gostei Eu acho que esse cabelo aqui, além de ser muito grande, cobriu muito o rosto Mas para quem gosta, é um prato cheio né Olha só que legal, esse cabelo combina mais com a cor dos olhos dela, quando está em formato de vampiro Tem esse, opa Esse não gostei muito não Tem uns bacanas aqui também, tem esse também Deixa eu mostrar para trás Deixa eu mostrar para trás Não tem esse Mas esse vocês já conhecem né Agora vocês quiserem aí, é só vocês pedirem que eu dou o link para vocês de onde eu peguei essas pelucas E vou tentar disponibilizar para vocês também E vou tentar disponibilizar para vocês também Ainda também é de cor O casão branco, olha Aqui é um cinza claro Esse diz um cinza claro Errado preto deve ser, eu acho Estão vendo todas essas engrenagens aqui, ó Com cores, então cada engrenagem dessa daqui é uma cor Tem essa daqui, ó Bacana mesmo, pessoal, achei legal Tem essa Vou mostrar a cor daquela, né Isso aqui tem poucas cores, tá, pessoal Essa, essa Essa aqui Bom, eu prefiro o cabelo dela tradicional do próprio jogo mesmo, que eu acho mais bonitinho Mas pra vocês meninas que gostam, ó Prato cheio, tá Vou deixar aí na minha descrição, aí Se vocês quiserem Deixa eu ver, acho que eu mostrei essa pra vocês Acho que já, né É, só é ó de relance Sabe que também tem várias cores Tem assim Ó, tá amarelo Tem Ruivo Tem loira Cabelo verde Cabelo verde Ah Ah Oh Arr Vou procurar o cabelo que ela estava E eu acho que eu perdi de vista O que é que ela é? O que é isso? Achei Vamos acertar o cabelo agora Com certeza é essa daqui É isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar um joinha Inscreva-se e acione o sininho Para saberem de mais novidades Um abraço para todos vocês E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí